Dá um latinho pro cavalo, é, viu, aqui? Vou fechar aqui esse vídeo, porque senão tu é capaz de pular no cavalo. Eita, Juquinha. Pô, aqui é o açude da tranqueira, né? Açude de saudosa memória. Nos anos 50 era um balneário, foi transformado em balneário. Hoje, bebida pra animais. E algumas pessoas ainda tomam banho, né? Tem uma imagem aí que eu fiz que mostra algumas pessoas tomando banho. Mas o auge do açude foi nos anos 40. 40 e 50, quando era um balneário, nos finais de semana, nas famílias altuenses. Ai, que coisa linda, né, rapaz? Aí, deixam acabar. Outro dia eu tomei conhecimento até de que estavam utilizando a água do açude para... Outro dia eu tomei conhecimento até de que estavam utilizando a água do açude para fins de construção civil. Quer dizer, é uma água que só se renova a cada dois ou três anos quando tem chuva resultante de bom inverno. E é impressionante as coisas que acontecem nesse município de Altos. O detalhe interessante é que foi projeto da atual prefeitura no sentido de recuperar esse açude e transformá-lo num ponto de atração turística, né? Aliás, foi um projeto que vem sendo divulgado pela grande maioria dos senhores prefeitos do município de Altos ao longo dos últimos 20 ou 30 anos. Quando foi no tempo da Elvira Raulino, por exemplo, que ela foi candidata, ela disse que ia fazer um parque aquático ali no açude da tranqueira. Mas o fato é que, apesar de tudo isso, foi liberado dinheiro para esse governo atual, para essa prefeitura atual, agora que nós estamos em 2019, está lá no portal da transparência. Para quem quiser ver, eu me liberou uma verdadeira fortuna, que eu vou conferir depois para informar melhor os nossos amigos aqui. Para vocês verem a situação que o açude está e o tanto de dinheiro que já foi liberado para a sua recuperação. É um absurdo, não é não, Juquim? Bom, aqui nós estamos na página do portal da transparência do governo federal. Portal da transparência, controladoria geral da União. E nesse painel, aqui do Ciaf e Ciconve, nós temos esse convênio de número 847.618 com a Prefeitura Municipal de Altos, que informa-se, olha só aqui, na setinha, estar em execução. É a revitalização da orla do açude da tranqueira no município de Altos. O dinheiro é proveniente da Companhia de Desenvolvimento dos Vários do São Francisco e do Parnaíba. A vigência foi iniciada no dia 19 de dezembro de 2017, com um convênio no valor de R$ 254.796. O fim da vigência é o dia 19 de dezembro de 2020, com uma contrapartida no valor de R$ 7.880. O convênio é compatível com o valor investido de acordo com a análise realizada pelo portal da transparência. Até o presente momento, não foi liberado nenhum valor referente ao presente convênio, por falta absoluta de projeto. Como se vê, tem o dinheiro R$ 254.796, a Prefeitura pagaria apenas R$ 7.880 por esse dinheiro, para revitalizar a orla do açude da tranqueira, mas não tem o projeto. Se a gente clicar aqui no número do convênio, a gente vai para a página do SICONVI. É uma página muito pesada, portanto, demora um pouquinho, estou deixando tudo mesmo ao vivo. Onde há o cadastro de todos os convênios do governo federal, com prefeituras municipais do Brasil inteiro. Se estivesse em execução, o projeto de urbanização, veja bem aqui, execução. Foi empenhado o valor, sim, foi empenhado, foi publicado e enviado para o CIAF, que é o Sistema de Administração do Governo Federal. Vou fechar aqui essa página do Congresso em Foco, com alerta. Pois bem, aqui está o CNPJ da Prefeitura Municipal de Autos, 06-554-794-1000 ao contrário, traço 11. E aqui uma breve descrição do que seria o projeto, a revitalização da orla do açude da tranqueira, com os seus objetivos, uma breve descrição do município de Autos, com sua população. E todos os detalhes você vai poder encontrar aqui. Tem uma planilha em Excel, ela está também em PDF. Vamos abrir aqui a planilha em PDF, para ver no que é que vai dar. Apenas informando aqui a você, meu caro espectador, olha, Banco do Brasil, o banco responsável pela transação, a conta de recepção está regularizada. Enfim, tem toda a possibilidade de se fazer essa obra, mas a Prefeitura não tem projeto, tá? Prefeitura de Autos, não tem projeto para captar o dinheiro. Só quem pode comentar isso aqui é o Juquinha, né? Porque, rapaz, o que não dá para rir e nem chorar, só dançando um tango argentino. Tony Rodrigues, a Lenda Notícia.